Nada, nada está perdido Você tem um Deus, um Deus poderoso Não é qualquer Deus, é o Deus Santo, Santo, Todo-Poderoso Quando tudo está perdido É lugar, quando algo Só um fim de paz Quando toda a sua força Já não é suficiente Viva com o amor, um crente e sem trecho Nada está perdido Cristo vive agora Já chegou a hora de recomeçar O que vale a vida Ela é preciosa Vale mais que tudo é Jesus Não se desespere A alma é esperança No sorriso de criança Você vai sorrir Se você é a cabeça Nunca será a causa Dentro de você está Jesus Recomeçar Não importa se você caiu no chão Recomeçar É estar de pé com Jesus no coração Não importa se você caiu no chão Recomeçar Quem está de pé com Jesus no coração Quando tudo está perdido Quando o seu castelo está Quando algo precioso Se dispara Quando toda a sua força Já não é suficiente E você como um crente E você como um crente Se entregou Nada Nada está perdido Cristo vive agora Já chegou a hora de recomeçar O que vale a vida O que vale a vida Ela é preciosa Vale mais que tudo É Jesus Não se desespere A alma é esperança No sorriso de criança Você vai sorrir Você é a cabeça Nunca será a causa Dentro de você está Jesus Recomeçar Recomeçar Não importa se você caiu no chão Recomeçar É estar de pé com Jesus no coração Recomeçar Não importa se você caiu no chão Recomeçar Recomeçar É estar de pé com Jesus no coração Essa música é uma pregação pra você